Oiê, tudo bem com vocês, meus amores? Shopee. Shopee daqui a dois dias vai estar com a novidade. Hoje é 7 de setembro, independência do Brasil. E daqui a dois dias, no aplicativo da Shopee, baixem, ó, 9 do 9. Eu acabei excluindo o negocinho aqui. Então, dia 9 do 9 ele vai estar. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ele vai estar com super, super, deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Então, ó, 9 do 9, ó, contagem regressiva. Ele vai estar com vários cupons, vários, vários cupons pra você comprar de graça, de graça não, com frete grátis e ainda com desconto. Então, esse daqui, meu, eu já fiz uma compra, mas se eu clicar aqui vocês vão saber o que é e eu não quero contar, porque vai ser uma surpresa. É muito, muito legal o que eu comprei. Eu tô muito, muito feliz que eu consegui. Eu consegui com o cupom, ele era um preço mais alto. E com o cupom, e com o cupom de, de primeiro, de primeiro cliente, não, como é que eu falo? Primeiro, primeira compra, eu ganhei o cupom também. Então, eu tive vários descontinhos. Então, se você também entrar, eu não tô divulgando a Shopee pra ganhar nada, tá, gente? Você que vai ganhar, não sou eu. Eu não vou ganhar absolutamente nada. Eu quero ganhar like de vocês, eu quero ganhar muitas mensagens dizendo que conseguiu comprar o que você mais queria por um preço muito baixo, que conseguiu comprar, porque ganhou um super desconto. Então, esse aplicativo eu já conheci, mas eu não tinha muita afinidade com eles e foi uma menina que começou a conversar comigo e ela falou sobre o Shopee. E aqui tem muita coisa de papelaria, gente, que eu fico louca, louca, louca. Então, você vem aqui no Eu e aqui eu tô esperando, ó, ele enviar, tá? Então, tem, ó, seus cupons, ó, tela inicial, Super Shop Day, que é o dia 9 do 9, que vai ser na quarta-feira. Então, na quarta-feira, na terça-feira de madrugada, na verdade, na meia-noite, vocês vão ter que estar acordadinhas pra poder comprar as coisas, porque vai ser... Imagina a loucura que não vai estar esse site aqui, esse aplicativo com todo mundo querendo comprar. E vou estar linda acordada também, porque eu quero comprar ainda algumas coisas. Então, ó, tem cupom diário, ó, vai ter os cupons diários. Deixa eu ver se eu tenho algum hoje, eu acho que eu não tenho mais nenhum, ó. Já foi tudo. Gente, é muito rápido. Ó, 5 reais para compras a partir de 5 reais. Então, se você for comprar alguma coisa e passar de 25, você já tem 5 reais aqui. Você só vem aqui e pega o cuponzinho pra você. Aqui, 10 reais, ó. Saúde, beleza. Então, ó, pra celulares. Então, gente, é muito bacana. E vai ter cupom, se eu não me engano, que ela me falou, de 40 reais. Então, se tu tem um produto de 80, tu vai pagar só 40. Porque você não vai pagar frete. Algumas lojas tem, tipo, umas taxas, alguma coisa, mas não se preocupem com isso. É na hora mesmo aqui, ó, no aplicativo. E você tem um cupom. Então, você vai ganhar o cupom e vai poder comprar. Eu já tenho 6 coisas aqui. Deixa eu ver o que foi que eu... Que eu coloquei aqui. Ah, tem um monte de caneta. Ó. O meu tá dando 65,59. Eu já tenho umas moedinhas que eu consegui. Quando você quiser colocar o cupom, você vem aqui, ó. Inserir cupom. E aí, você escolhe o que você quer aqui, certo? Eu não vou escolher, porque eu não vou comprar hoje. Eu ainda vou colocar mais coisas nesse carrinho. Eu tenho algumas canetas aqui, ó. Da Pilot, da Steadler, da... A G2, né? A Pilot G2. Que eu tô doida pra testar essa caneta. Tem a G2 na ponta 05 e a G2 na ponta 07. Então, eu vou comprar todos os dois. Eu também não tenho... A Metallic Pink. Só tem dois restantes. Espero que ninguém compre. A Sarasa também. Zegra Sarasa. E essa daqui não tem mais. Então, corre, 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 corre pro site. Já deixa tudo no carrinho que vocês quiserem. Pra quando chegar na noite, vocês poderem tá comprando. Tá bom? Ó. Eu coloquei... Só se você colocar assim, ó. Faber Castell. Vai aparecer muita coisa da Faber Castell. Que você pode ver. Tem coisas... Ah, mas tem coisa que tá caro. Ah, mas tem coisa também que vale super a pena você comprar. Tem muita brush aqui. Que eu sei que todo mundo gosta. Ó, muito lápis. Muita canetinha. Tem os vendedores que são brasileiros, ó. Vendedor global. Vendedor local. E também tem os internacionais. Então, você que escolhe. Deixa eu colocar aqui. Ó, Pentel. E aí vai aparecer muitas coisas. Ó, Pentel. A Pentel, gente, realmente é um preço, assim, fora do comum. É muito caro você comprar as coisas da Pentel. Muitas canetas. Muita coisa. Mas aí aparece alguns aqui que dá pra comprar. Então, aproveita aí o cartão liberado, ó. Tilibra. Ah, mas Tilibra tem na minha cidade. Mas Tilibra tem... Mas aqui o preço pode ser diferente do preço da sua cidade. Pode ter alguma coisa aqui que na sua cidade não tenha. E aqui tem. Tá bom? Ó, tem mochila também. Mochila. Bem bonita essas mochilas. Ó, o marcatisto. Tem até, gente, Kipling. Vocês acreditam que tem Kipling aqui? Kipling. Tem Kipling. E eu quero muito Kipling. Então, tem bolsos de viagem. Tem estojos. Que eu nem gosto de estojo, né? Não, eu não gosto de estojo, então... Ó, R$99,00 o estojo da Kipling. 50 pence. Olha essa estampa. Que coisa mais linda. Diz aí. Vocês sabem que eu tenho esse estojo, mas eu compraria esse daqui, ó. Já, já. Tem muita mochila. Muita mochila. Então, se você quer ter uma mochila da Kipling num preço mais, ó. Tem os bem, bem clarinhos. Leiam a descrição, tá bom? Porque tem uns que são originais e outros não são originais. Então, leiam a descrição. Você vai clicar aqui e você vem aqui. Ó, estojo, compartimento, tá, 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 né? Produto novo, original, com etiqueta importada. Então, leiam a descrição do produto. Pra vocês, quando chegar... Ah, mas não é original. Ela postou o vídeo dizendo que era original. Eu não estou dizendo que todos são originais. Eu tô pedindo pra vocês dar uma olhadinha no... Ah, acabei de esquecer a palavra. Na descrição do produto. Certo? Então, deem uma olhadinha na descrição do produto. Olha esse fichário. Não, é sério, gente. Esse fichário é muito lindo. Imagina com cupom aqui de cem reais. Então, tem muita, muita coisa. Vai juntando um dinheirinho aí. Libera o cartão. Dia 9, se for a virada do seu cartão, ó. Vai ser top. Você vai poder comprar aqui muita coisa. Então, você já separa. Já deixa no seu carrinho. Pra quando você chegar lá meia-noite. Você já poder correr. E já colocar só o cupom. Não vai deixar pra escolher as coisas meia-noite, não. Pelo amor de Deus. Então, tem celulares. Que também tem que prestar bastante atenção. Se são originais ou não. Eu tô doida pra comprar uma ringline. 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 Pra poder gravar vídeo pra vocês à noite. Porque eu não tô conseguindo gravar. Então, ó. Preste bem atenção no que... As pessoas que já compraram. Elas deixam aqui, ó. A opinião delas. Então, leiam. Não custa nada. Antes de comprar, você lê. Pra saber o que foi que a pessoa disse. Se é grande, se é pequeno. Se acendeu, se não acendeu. Se veio quebrado. Se veio... Então, é um site como qualquer outro. Que pode ter alguns problemas. Então, olha essa daqui, gente. De 32 reais. Aqui na minha cidade, ela tá 140 e alguma coisa. E aí, a gente tem que ver aqui... Oh, tem cupom de desconto na própria loja, tá? Dois porcentos e mais. Ela é de 12 centímetros, então ela é bem pequenininha. Bom pra gravar videozinho na mesa, né? Eu colocar aí na mesa. Então, aqui vem toda a descrição, ó. Se você também trabalha com YouTube, gosta de gravar vídeos, ó. Então, é isso, gente. Um videozinho super rápido. Só pra dizer pra vocês que dia 9 do 9. Não esqueçam. Aproveitem. Comprem as coisas de papelaria de vocês. Se você é dono de casa, compra suas coisas de dono de casa. Se você gosta de sapato, compra sapato. Se gosta de bolsa, compra bolsa. Façam a festa. Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? E eu vou comprar também. E eu vou gravar vídeo aqui mostrando as coisinhas que eu comprei. E tem uma que tá a caminho. Na verdade, ele não mandou ainda pra mim. Mas eu espero que ele mande, o vendedor. E eu tô bem feliz, bem empolgada. Com essa coisinha que eu pedi, tá bom, gente? Um beijo bem grande. Tchau, tchau.